Quando eu levantei da oração, duas e meia da manhã, disse não oro mais Deus, eu vou para o inferno consciente, e quando naquela hora um anjo me pegou pela mão, me disse tu não vais suicidar, me levantou, me tirou fora da minha casa, a minha casa cresceu, apareceu um sobrado, e aquele a parte de baixo ficou igual uma garagem, o anjo me levou dentro, a porta daquele garajão abriu e fechou automaticamente, o anjo ficou de um lado e me colocou do outro e disse, hoje tu vai ver que Deus fala com o homem, porque eu estava reclamando que Deus não falava comigo no câncer, e Deus disse hoje tu vai ver que Deus fala com o homem, irmãos, aquele lugar virou um galinheiro, apareceu galinha, galo, maré, codorniz, todas as espécies de ave que você imaginar, e Deus diz, eu falo é como eu quero, você quer ver, acredite quem quiser, Jesus mandou um poder e batizou todas as galinhas com o Espírito Santo, você é doido? Não, eu sou pentecostal, eu tenho motivo para pregar milagre, aí uma galinha começou a falar em voz alta e mistério, todas as outras pularam do puleiro em reverência, cruzaram a asa, e enfiaram o bico na terra, em reverência, veio falando em mistério, e do outro lado veio um galo interpretando, falando em mistério, quando ela chegou aonde eu estava, colocou a asa na minha testa, e falava em mistério, e o galo interpretava, sabe o que foi a interpretação do galo? Deus dizendo, meu filho, olha, Deus usando um galo e me chamando de filho, meu filho, eis que assim eu te digo, por esses poucos dias, repreenderei o câncer da tua vida, te levantarei como um pregador, o estado do Mato Grosso não te segurará, porque eu te usarei como médico dentro da minha casa, para curar os enfermos, aleluia! E aí 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 E aí